Música É somente nesse baile eu quero me arrebentar Um abraço que eu traço não cansa para apostar Pode entrar na madrugada só tô criando o vaneiro O caiteiro morre antes do carro chão O carro chama que tem fama por toda esta região E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar Até fiz curso de fantasma fora a minha dor fez falta Sou nojento escolher dentro do meu carro É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma anulia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma anulia Final de semana É sábado dia Minha mania de dançar E quem vai me tira É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma anulia Final de semana É sábado dia É dança no rosto É dança no pé Alegria no rosto É alegria no rosto Nem fechem as gaitas que sábado que vem tentei barbaridade de novo É dança no pé AcabadoL amp S Ter fatty Até a próxima É dança no pé